Tenho objetivos na vida, o seu mundo será bem melhor Tenho objetivos na vida, o seu mundo será bem melhor Eu sou cantor e compositor, escrevo tudo ao meu redor O meu céu é estrelado em luarado e no meu amanhecer tem o brilho do sol Eu adoro a natureza, fauna e flora e a chuva que banha os jardins Eu converso com anjos, creio muito em Deus e sou feliz assim Tenho objetivos na vida, o seu mundo será bem melhor Tenho objetivos na vida, o seu mundo será bem melhor Eu sou cantor e compositor, escrevo tudo ao meu redor O meu céu é estrelado em luarado e no meu amanhecer tem o brilho do sol Eu adoro a natureza, fauna e flora e a chuva que banha os jardins Eu converso com anjos, creio muito em Deus e sou feliz assim Eu converso com anjos, creio muito em Deus e sou feliz assim O meu céu é estrelado em luarado e no meu amanhecer tem o brilho do sol Eu adoro a natureza, fauna e flora e a chuva que banha os jardins Eu converso com anjos, creio muito em Deus e sou feliz assim Eu converso com anjos, creio muito em Deus e sou feliz assim E sou feliz assim E sou feliz assim